O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! O que é isso aí, rapaz? O que é isso aí, rapaz? O que é, rapaz? O que é? Eu vim atrás dos meus direitos. Viu? Vão me acompanhar com você lá sentado. Todo mundo sentado lá, viu? Viu? Que direito você tem aqui? Diga que direito você tem aqui? Vai, Zé! Vem! Senta aqui Para eu te provar. A casa é minha, viu? Essa casa é minha! O que é minha? De jeito nenhum. Ah, Zé! Eu só quero o que é meu, viu? O que foi? Dizendo que a casa é dele. Vê isso aí. Vê, manda uma coisa. Eu vou ler! Eu vou ler! Fábio, não lê? Este é... Documento... Lavrado... Lavar o documento, foi? A conversa... Na época era assim mesmo. O que é lavado? Lavrado nos anos sessenta... O proprietário é... Teletâmbio... Teletâmbio... Teletâmbio em Ferreira dos Santos. Sem enganar ainda. Eu comprei e paguei. A casa é dele, Zé! Eu trouxe um documento que a casa é dele. Agora se for. O que está acontecendo aqui? Teletâmbio dentro da casa dele. Ele trouxe documento. É dele? O proprietário do Teletâmbio. Zé! Por que tu comprei essa casa, hein? Eu não sei não. Foi nos anos sessenta. E cadê o documento dela? Sei lá, se perdi o carro. Pois a casa é do Teletâmbio. Está escrito aqui. Teletâmbio. Violei meu pai do céu. Vamos morar debaixo da ponte. Era só o que faltava. Não, Zé. Tem alguma coisa errada aí. Qual é o endereço que está aí? É Rua da Paz número 69. Está errado. Está errado o quê? Aqui é 96. Ah, é? 96. 96. Eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Foi eu, né? Pois é. Aí você entra. Desculpa aí. Desculpa aí. Eu peguei o pato errado. É, vai procurar a sua casa, não me interessa. Nossa. Deixa ele tomar o que é dos outros, pai. Tchau, tchau. Deixa ele tomar o que é dos outros, pai. Por que o seu que é dessa? Só faltava essa. Já ficou com o coração na mão, hein? Os outros que essa casa não foi encontrada. Se tivesse para descobrir agora que tem outro dono. Não tinha nem graça. Não se bora, Chiquinha. Eu já era dono. 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 É, vamos embora também, né? Se livrou por pouco. Gente, ó. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, espalha para geral. Para muito mais gente vir aqui curtir as loucuras aqui do Humor em Família. Gente, obrigado de coração por você gostar das nossas loucuras. Um beijão para cada um de vocês que curte aqui nossas loucuras diárias do Humor em Família, do Bill e da Magrela. Gente, muito obrigado de coração. Faz o seguinte. Compartilha. Sim, ah. E não esquece de ativar o sininho para quando chegar a notificação, tá? Você ser o primeiro a ser notificado, tá? Então, um beijão de coração. Valeu, valeu, valeu. E obrigado, Brasil, pelo carinho de sempre. Tchau. 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 Tchau.